Atenção você que é obrigado a ficar com o telefone ligado durante a folga esperando a empresa ligar. Isso pode gerar a hora de sobreaviso e o patrão é obrigado a pagar por ela. Foi o que aconteceu em Minas Gerais. O último levantamento feito pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, revela que o Brasil possui cerca de 260 milhões de linhas móveis. E não é só para conversar. Hoje o celular tem muitas utilidades. O celular pode até facilitar a vida dos trabalhadores. Mas atenção, quando o funcionário fica com o telefone ligado nos dias de folga esperando alguma ligação da empresa, ele tem direito a um adicional no final do mês. É a chamada hora de sobreaviso. De acordo com a nova redação da súmula 428 do TST, o trabalhador que estiver submetido ao controle do empregador por meio de celulares ou outros meios de comunicação, tem direito ao adicional, correspondente a um terço da hora normal. Este desembargador do TRT Minas julgou um processo em que o supervisor de operações ficava toda noite com o celular ligado e se deslocava para a empresa quando acontecia algum problema. A razão disso é que houve a interpretação de que ali se enquadrava na hipótese da situação do sobreaviso. O que é o sobreaviso? É aquele período em que o empregado fica à disposição do empregador, uma relativa disposição, porque ele pode ser chamado a qualquer momento, mas ele não tem de ficar sobre os olhos do empregador. Então ele não tem a sua plena liberdade para o gozo do seu repouso nesse momento de interrupção do contrato de trabalho. A empresa foi condenada ao pagamento das horas de sobreaviso, calculadas a razão de um terço do valor da hora trabalhada pelo empregado. O sobreaviso já é bom para o próprio empregador que ele fica aguardando ordem, mas recebendo apenas um terço. Então, na verdade, a decisão que a turma acolheu não foi baseada em qualquer jurisprudência, mas na interpretação sistêmica da CLT, dos dispositivos que hoje existem, em razão da tecnologia, inclusive a alteração no artigo 6º, que fala da questão do trabalho à distância, dessa possibilidade de acompanhamento do empregador.